Senhor presidente, senhoras e senhoras deputadas, o argumento usado pelo colega que se manifestou o contrário não tem nada de novo, é um argumento muito velho. Na Constituinte de 86 diziam que a conquista dos 120 dias de licença-maternidade iam acabar com o emprego das mulheres no Brasil. E nós só vimos ao longo desse tempo crescer a participação da mulher no mercado de trabalho. Então são mitologias criadas pelo machismo no nosso país que nós queremos superar. E o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados em especial neste momento, cumpre esse dever de superar mais esta dificuldade e esta inconstitucionalidade da prática no meio do trabalho em nosso país. Por isso o PSB encaminha sim a urgência desse projeto. É urgente que nós possamos superar a discriminação contra a mulher trabalhadora no trabalho, em especial a mulher negra, mas as mulheres em geral. Por isso, novamente, o PSB encaminha sim. Obrigado, PSB sim, DEM.